Mais da metade dos brasileiros adultos está acima do peso ideal. Os dados são de uma pesquisa elaborada pelo Ministério da Saúde, realizada com mais de 45 mil pessoas em todas as capitais do país. É a primeira vez que a porcentagem de brasileiros acima do peso passa da metade da população. Pastel, hambúrguer, lanches rápidos que caíram no gosto dos brasileiros. Mas que nem sempre são a opção mais saudável. Dizem que causa infarto, obesidade. Mas de vez em quando eu não fico sem passar aqui para mim não comer um pastel. A gente sabe o que é certo. A gente come errado sabendo que não está muito certo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 51% da população está com excesso de peso. A obesidade também cresceu, chegando a 17% dos brasileiros. Maus hábitos alimentares e o sedentarismo contribuem para o surgimento de problemas como o excesso de peso e a obesidade, que são fatores de risco para uma série de doenças. Somente pouco mais de 20% dos brasileiros adultos consomem a quantidade recomendada de frutas e hortaliças, que é de cinco porções por dia. Segundo a pesquisa, quase um terço da população não dispensa carnes gordurosas e mais da metade dos brasileiros toma leite integral com frequência. Além disso, aproximadamente um quarto dos brasileiros tomam refrigerante pelo menos cinco vezes por semana. A dona de casa, Maria de Fátima Teles, de 61 anos, tenta evitar hábitos alimentares como esses. Por isso, come num restaurante comunitário no Itapuã, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, todos os dias. Lá, a refeição é balanceada e a dona Maria acredita que ajuda a melhorar a saúde. Ela é boa, né? Ela é... Ela é... Ela é... A gente tem pressão... Eu tenho pressão alta, tem diabetes e tem colesterol alto. E ela é muito boa pra mim. Eu me dou muito bem com ela. A nutricionista Glaucia Pereira afirma que o cardápio do local é variado e montado com nutrientes importantes para uma alimentação saudável. A gente tem a preocupação, porque devido ao número de pessoas que estão... Cada vez o número de obesidade está aumentando na população, a gente tem a preocupação com o teor de sódio, de açúcar, de gorduras, do valor calórico. Então, a gente procura sempre variar tudo isso. Outras estratégias têm como objetivo reduzir o aumento do sobrepeso dos brasileiros. A principal delas é o programa Academia da Saúde, que quer estimular a prática de atividades físicas. Até agora, já foram repassados R$ 175 milhões, de um total de R$ 390 milhões previstos para a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a prática de atividades físicas. Eu diria que todo o Brasil, todo o Brasil, independente da sua cidade, da posição da cidade, tem que tomar a consciência. A hora é agora. Ou toda a sociedade se mobiliza contra a obesidade, contra o excesso de peso, estimulando a atividade física, com a alimentação adequada, ou rapidamente nós vamos chegar nos mesmos patamares preocupantes de países como o Chile, de países como os Estados Unidos. A hora é agora. Outro dado da pesquisa se refere ao consumo de álcool. Segundo o estudo, quase 22% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos disseram ter feito uso abusivo de álcool nos últimos 30 dias. Para quem tem entre 25 e 34 anos, esse número salta para cerca de 25%, ou seja, um quarto da população adulta.